Olha que legal, esses desenhos na parede, rua Santa Catarina, com biasfossos, um pinguim, um macaco segurando um elefante, um macaco segurando um elefante, que é meio psicodélico, essa moça com o coração, ó, um galo, um galo, um elefante segurando a bateria em trás, as moças acharam que estava atrapalhando, até bom para elas, da posteridade aí, poder aparecer, né, para terminar, olha a coisa desse maniquinho, isso aí.